Fala, galera! Breaking News, informação quentíssima. Como todo mundo está vendo nas redes sociais, o Afeganistão tem passado por momentos muito delicados nas últimas horas. Tem muita gente tentando fugir do país, e isso, inclusive, resultou em alguns vídeos que se popularizaram nas redes sociais de pessoas agarradas a aviões tentando fugir e, infelizmente, falecendo em meio a esse processo. Isso tem a ver com o fato de que o grupo Talibã retornou ao poder no Afeganistão depois de alguns anos de intervenção militar por parte dos Estados Unidos, e isso, não tenha dúvida, pode mudar profundamente a vida de quase todo mundo que mora por lá. Para saber um pouco mais, assista esse vídeo até o final, mas desde já eu vou te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e aproveita para deixar o seu like e ativar o sininho, porque aí, sempre que um vídeo novo for lançado, você vai ser avisado. Os vídeos que você acompanhou, de várias pessoas tentando fugir desesperadas do Afeganistão, fez com que algumas pessoas lembrassem daquilo que aconteceu alguns anos atrás, em 1975, no fim da Guerra do Vietnã, quando houve a retirada de tropas militares dos Estados Unidos que estavam por lá. Ou seja, para muita gente, o cenário se repetiu. Uma invasão militar fracassada por parte dos Estados Unidos, que terminou de maneira atabalhoada, e fez com que as pessoas do país, no caso, na época do Vietnã e agora do Afeganistão, ficassem abandonadas à própria sorte, passando a sofrerem grave risco de vida. Assim como agora, várias imagens viralizaram de pessoas tentando fugir nesses aviões, à época, lá em meados dos anos 70, houve a popularização de uma foto muito simbólica de refugiados tentando subir num helicóptero no telhado de um prédio. Segundo o Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, não há qualquer relação entre os dois momentos. Mas, para muitos analistas, fato é que o Afeganistão provavelmente vai sofrer, e muito, com essa saída repentina das tropas militares dos Estados Unidos. Mas, para compreender melhor essa situação, é preciso voltar no tempo, também para os anos 70, para entender a Guerra Civil Afegã, o papel da União Soviética, e de que forma os americanos influenciaram diretamente no surgimento desse grupo radical chamado Talibã, que agora ameaça muitas pessoas no Afeganistão. O ano era 1979, e o Afeganistão viveu uma Revolução Comunista. Nesse momento, algumas mudanças muito importantes começaram a acontecer no país, dentre as quais, duas se destacam. O aumento nos direitos para as mulheres e a realização de reforma agrária. É claro que essas mudanças agradaram a alguns grupos da sociedade, mas elas também desagradaram a muita gente. Principalmente os latifundiários da elite e, é óbvio, os conservadores religiosos. Esses grupos começaram a formar milícias de guerrilheiros, cujo objetivo era tentar derrubar o então recém-empoçado regime comunista. E foi em meio a essa ameaça de derrubada do poder comunista no Afeganistão que a União Soviética deu início a uma intervenção militar por lá em 1979. Acontece que, com essa invasão militar soviética, o que começou também foi uma grande guerra civil, que duraria aproximadamente 10 anos até 1989. Ao longo de todo esse período, as condições sociais e econômicas do Afeganistão pioraram cada vez mais. A violência crescia, a instabilidade política também, e, na prática, a vida da maioria das pessoas piorava. E, em meio a isso, o que se tinha era um embate entre forças soviéticas e forças de grupos guerrilheiros, conservadores, religiosos, antissoviéticos, que, em grande medida, eram apoiados por duas fontes principais de financiamento, os Estados Unidos e a Arábia Saudita. No caso dos sauditas, o interesse era religioso. Os sauditas tinham o objetivo de fazer com que o Afeganistão seguisse a mesma linha de pensamento ideológico e religioso que é praticada por lá, uma linha extremista islâmica sunita. No caso dos Estados Unidos, o propósito era outro. Afinal de contas, é bom lembrar que vivíamos uma época de guerra fria. Por isso, para os americanos, apoiar os rebeldes afegãos era importante na causa desse mundo bipolar em que o objetivo central era derrotar a União Soviética. Depois de anos de batalha, os soviéticos, muito enfraquecidos economicamente, resolveram tirar suas tropas do Afeganistão. E o resultado é que o país mergulhou numa nova era de instabilidade. Porque se durante a Guerra Civil as coisas iam mal, elas pioraram ainda mais no início dos anos 90. Isso porque, além dos grupos rebeldes, outros vários grupos sociais lutaram entre si em busca do poder. E foi em meio a isso que os vencedores da batalha foram os do Talibã, um grupo radical cujo objetivo era, supostamente, estabelecer a ordem, a lei, combater a corrupção e devolver a paz para o território afegão. Portanto, dá para dizer que o Talibã, um desses vários grupos de guerrilheiros anti-soviéticos, ganhou espaço ao longo dos anos 90 e se consolidou principalmente entre 1994 e 1996, quando, efetivamente, eles tomaram o poder no território afegão e passaram a dominar o país. Acontece que, a partir de 1996, no poder, o grupo Talibã começou a implementar uma forma radical da lei islâmica, a Sharia, o que incluiu a repressão a uma série de direitos humanos e a liberdade individual e, principalmente, a liberdade para a mulher. Isso incluiu a proibição de que meninas com mais de 10 anos pudessem estudar, além de uma série de outras restrições, como a obrigatoriedade de usar uma roupa que cobrisse o corpo inteiro, que, na maior parte das vezes, é o caso da burka. Além disso, a música e outras formas de mídia foram proibidas. E, sem falar no apoio que o Talibã começou a dar a um grupo terrorista de origem saudita, mas que encontrou ali a sua principal área para expansão, a Al-Qaeda. E é justamente a Al-Qaeda que, em 11 de setembro de 2001, reivindica o atentado que foi realizado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, talvez o mais famoso atentado de toda a história. E é a partir daí que a relação dos Estados Unidos com o Talibã muda profundamente. Porque, se entre os anos 80 e o começo dos anos 90, os americanos patrocinaram e financiaram o treinamento desses grupos guerrilheiros anti-soviéticos de onde surgiu o Talibã, de 2001 para frente, o Talibã e a Al-Qaeda passaram a ser os principais alvos da recém-inaugurada política externa de guerra ao terror. Essa política foi iniciada em 2001 pelo então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e tinha como propósito fazer a chamada guerra preventiva, ou seja, atacar aqueles que, na visão do governo dos Estados Unidos, eram supostas ameaças potenciais ou países que pudessem ameaçar a população americana. Nessa lista de apoiadores do terrorismo internacional, considerados os países do eixo do mal, a gente teve a inclusão do Afeganistão, do Irã, do Iraque, da Coreia do Norte e de algumas outras nações que passaram a ser tratadas como inimigas dos Estados Unidos. Daí pra frente, houve invasões militares, primeiro em 2001 ao Afeganistão, depois, em 2003, ao Iraque. E com isso, rapidamente, em 2001 ainda, o Talibã foi expulso do comando da política afegã, mas isso não impediu que eles continuassem existindo e ocupando várias províncias do interior do território afegão. De lá pra frente, de 2001 até o ano de 2021, as tropas dos Estados Unidos permaneceram no território afegão, porém, com cada vez menos apoio popular, tanto no Afeganistão, quanto nos Estados Unidos. Afinal de contas, pro governo dos Estados Unidos era muito caro manter soldados no território do Afeganistão, bem como isso custou cada vez mais popularidade aos presidentes dos Estados Unidos que defendiam a manutenção dessas tropas por lá. Barack Obama foi o primeiro presidente a dizer que iria gradualmente retirar as tropas do Afeganistão. Essa retirada começa em seu governo, continua com o seu sucessor, Donald Trump, e é prevista para terminar agora com o Joe Biden, que anunciou, ainda, durante o processo eleitoral, que iria retirar todas as tropas dos Estados Unidos do território do Afeganistão até o final de 2021. Acontece que, da mesma forma que lá atrás, em 75, no final da Guerra do Vietnã, a retirada de tropas americanas, atualmente, do Afeganistão, instaura uma nova época de instabilidade política, uma vez que se cria um vácuo de poder, vácuo esse, que já tem sido aproveitado pelo Talibã. Afinal de contas, desde que houve o anúncio de que as tropas americanas iriam sair de lá, o Talibã avançou pelo território. E, agora, em 2021, há poucos dias atrás, esse avanço se intensificou, até que culminou com a tomada da capital, Cabu, e do governo. Agora, não se sabe exatamente quais serão os próximos passos desse grupo, mas o que se imagina é que voltem a haver várias restrições aos direitos civis, à liberdade de expressão e, principalmente, a grupos minoritários, como mulheres e a comunidade LGBTQIA+. Por agora, a gente torce para que a situação melhore por lá, mas é improvável que não tenhamos novos problemas para a sociedade afegã pelas próximas semanas, pelos próximos meses e, talvez, pelos próximos anos. É isso, eu espero que vocês tenham curtido e, se gostaram do vídeo, eu peço, de novo, que deem um like. Um abraço e até mais!